O empate é de fundamental importância. O empate é péssimo resultado. 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 Já estamos entrando aqui dentro do Serra. Para um jogo que vai estar lotado. A torcida novamente presente. Agora a torcida do Tigrão saiu da toca. O Tigre saiu da toca. Ninguém segura. Vamos lotar o Serro hoje. Fazer aquela festa bonita como sempre. E se Deus quiser mais uma vitória. Meu placar é 2x0. Se for 1x0, 6x0, 5x0 está ótimo. O importante é os 3 pontos. Mas acho que mais de um a gente faz hoje. Se Deus quiser vamos rumo a Série A. Bora Vila! Rapaz hoje é 2x0. Se Deus quiser. Tomara que eu esteja errado. Série A esse ano meu irmão. Vila é Série A para sempre. Mas hoje eu não vou arriscar o placar não. O importante é 3 pontos. Vai ser 1x0 com golzinho contra. O importante é 3 pontos. Se você quer é comemorar e beber cachaça. É comemorar e beber cachaça. Vamos lá! 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 Para o Pecanhoto descolou o cruzamento, entra a zaga, tira, olha o Giovani no rebate e emenda! Vai, vai, vai! Vamos lá! Vila, velho! Foi isso aí, Vila, tá chegando, tá jogando bem, chegou ali, bateu na trave, quase, quase. E a torcida tá apoiando, tá empurrando, vambora Vila, vambora, vambora! Boa, falta pra nós, falta pra nós! Vamos, Vila! A torcida virou, entrada da Grande Árnia, olha o gol do Vila pintando, lá vai de longe, Júnior! Agora não! Escapei! Escapei! Es batido! Es batido! Es batido na favour... Es batido na café... Es batido, envuelha só que a gente atratou na SDF... Chica-o, Chica-o, Chica-o Chica-o, Chica-o, Chica-o Chica-o, 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 Chica- Cara, estamos aqui no intervalo, no primeiro tempo, 0x0, tiramos o melhor né bicho, metemos a mão na trave ali, foi bom jogo, tá tranquilo, dá pra ganhar, hein, fácil. Dá pra ganhar, não é possível, né bicho. Você acha que é 1x0 pra nós? Cara, vai ser 1x0. 1x0 hein? É. Vai ser 1x0 também, finalzinho agora tá bem lindo. Eu ainda acho que vai ser uns 2x0 ainda, se Deus quiser, hein. Se Deus quiser e vamos subir, hein. É nóis. Vila! Vila! Eu, sinceramente, já achava que nesse ponto do Jardim ia estar ganhando 2x0, né bicho? Não, não, teve chance, mas a gente vai pegar, vai fazer 2x0 no segundo tempo. É meu papo, velho. Alan Mineiro e Rafael Silva, rumo a Série A, rumo a Xerra, rumo as K. Aê! Bora Vila! Vila! Vila é o seguinte, estamos com a nossa blusa aqui, parceira, a Serasa. Vila! 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 É, nós estamos. Mas não vamos... Seu tempo é nóis. Dois a Deus. Alan Mineiro golsou, para mim é gol. Vila! Vila! É o seguinte, estamos aqui com meu parceiro, só com carne lá ó... Foi gordo, cara! Estamos com o gordo ali, bicho? E amanhã vai ter churrasco, vou lá buscar, porque eu vou colabora a ventilar no Tigrão hoje. É nóis parceiros, vai lá que nós vamos comer aquela picanha. Aê, quanto a nós hoje? 2 a 0, 2 de Alain Mineiro. Aê! Valeu, Tão Jogo! Dá um garganta na roupa. Dá 1 a 0 por Alain Mineiro no final desse, 45 minutos. Pra matar o Bilal na noite do buraco. Aê! Aê! Valeu! 2 a 0 pro Tigrão. 2 gols bateu o Zan. E o cara ali vai correr pelado. Correr pelado. Aê! Vai correr pelado. Vai correr pelado. Entendeu? Eu vou. Eu vou. Bota no canal. Se uma deseja meter 2 gols, eu vou correr pelado. Isso. Tá registrado. Hoje, hoje, hoje. Escorou. A bola vem pra Alain Mineiro. Recolheu. Pé direito. Atira! Boa! Bota no final. Boa! Boa! Seu Vinicius. Veio que limpou. Cruzou. Pode pintar o gol. Alex Henrique. Como é que tem uma cabeça? Bola bateu na traaaaaaaaaa. Boa! 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 Amém. 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 É isso aí, nação. Fim de jogo, 0x0 aqui no Serra Dourada Esse placar complica um pouco a trajetória pra gente Mas, como sempre né cara, eu sou Tigrão, sou Vila Não é de hoje que eu torço pro Vila Já tô acostumado, sei como é Então, eu ainda acredito E se não for sofrido, não é Tigrão Vamos firme Terça-feira tamo aí firme e forte Torcendo pro Tigrão o jogo fora de casa Mas estaremos torcendo na terça-feira aí Por uma vitória fora de casa E recuperar esses pós perdidos aqui dentro Tamo contigo, bora Tigrão Vila